E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo muito ótimo conosco, melhor dizendo O dia amanheceu nublado, caiu uma chuvazinha durante a madruga E hoje é dia de que? Olha lá Exatamente, hoje é dia do Senhor Olha a alegria dela aí Galera, esse é o primeiro vídeo da série dessa viagem que você está assistindo Procura aí no canal que tem mais vídeos anteriores a esse Tem mais vídeos na frente, se eu não me engano esse é o sétimo vídeo dessa viagem De parques aqui pelos Estados Unidos Nessa viagem nós estamos de mudança Nós saímos de Natal onde morávamos E vamos a Boston, onde vamos residir durante um ano Mas antes, paradinha na Flórida Depois seguimos a outros estados antes de chegar a Massachusetts Entramos e a central de mapas Só tem dois montanhas rufas aqui Só tem inglês e espanhol Olha só galera, essa entrada do Sea Wharf Deixa eu filmar o farol Esse pequeno farol que tem aqui Olha só, muito belo As infraestruturas que tem nesses parques dos Estados Unidos são incríveis galera Incríveis mesmo Vocês que já foi a algum parque no Brasil e veio nesse aqui Você vai sentir a diferença Gritante, gritante Galerinha, olha só o tamanho dessa montanha russa Ela anda pelo parque Olha só, isso é uma montanha aqui no Sea Wharf Olha esse aquário galera, estou esperando para entrar na montanha russa Olha só Só que eu não vou poder filmar Olha só Olha a posição galera Pena eu não poder levar a câmera Olha aí Como é que a galera vai aí, eu estou na minha vez já E aí galera, quer saber onde eu estou? Olha só E aí galera, quer saber onde eu estou? Olha só Estou literalmente dentro do aquário Show Eu e o Luca fomos naquela montanha russa Pena que não pode filmar Eu estou até com o equipamento que usa na cabeça Mas eles só permitem o do peito E o do peito eu não trouxe Infelizmente Viu aquele aquário, show de bola Muito legal o parque Mais um parque show de bola E eu vou tentar filmar nessa Vai nessa? E aí eu quero deixar por último que molha Vamos ver como é que o pessoal sai, sai muito molhado Vai vai Vamos lá galera Vamos lá galera Let me explain I've been told I should change You see I've got problems with that You need something for that And I'm not touching now I believe So that's tough Não molha tanto Não molha tanto Não molha tanto como parece Olha só Olha só Jove bola E aí Gostou? Gostou Olha só Vou mostrar Vamos pra outra subida agora Eu não sei o que é Oh Ai 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 Isso é mole So what you see is what you get, you can take it, leave it, I'm a diamond in the world, so what if the world disagrees, me is independent, so more determined, passionate, I've got a smile for everyone, a fighter when you dance, me, I'm going to be free. This is incredible, a little bit more than anything. It's all right, it's all right, it's all right, it's all right, it's all right. But it's all right, it's all right. Look at all the jokes. It's all right, but it's all right. It's all right, it's all right. Let's go. Let's go. Look what they do. They melt us and then offer to wash it. But look at it. Five mingales. Five mingales, I'm going to get wet. Five mingales, I'm going to do so. One feels funny. Oh, they're all right. More show. One, one. The, one, two. Two, three. One, eight. One, two, three. One, two. One, two. One, two. One, two. One, one. One, two. One. One, two. Two, three. Estamos esperando o Lara, que ela está brincando nesse brinquedinho basco aqui, ó. Mais uma vez no Hollywood Studio. Desdentro, Hollywood Studio. Vamos ver se a gente consegue entrar dessa vez, né? Já saímos do Simbordo, perto pra cá. O Tomoto, só na farofa. Vamos pegar o trenzinho. Entramos! Hoje deu certo! Esse aqui tem mais brasileiro do que gente, né? Brasileiro pra tudo que é do lado, galera. E o parque está movimentado. Porque aqui escurece de 8 e meia, são 5 e 15. Ainda tem muita coisa pra se aproveitar nesse parque. Ok. Estacionamento de carro de bebê, galera. Olha só. Super organizado. Quando a gente chega e deixa todo mundo, deixa as coisas aqui. No chão, toda a bagagem. Fica tudo organizadozinho. O cara volta, tá tudo entregue. Bem direitinho. Imagina isso aí no Brasil, como é que seria? Olha só. Olha só. O que é esse? O que é esse? É a Elche. Eu quero a Ana também. Vou embora o que ela está querendo é tudo. Mais uma montanha-russa e dessa vez no Disney Hollywood Studio. E agora o clube musical do Aerosmith. Olha só. Vamos ver se dá pra filmar. Vamos ver como é que rola lá dentro. Se não der, mas tá valendo. Olha aí. Caralho. 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 Já tô filmando aí, gente. Se eu correr não, só segurar assim, ó. Não, Gerson. Impossível, cara. Impossível de gravar, porque é muito escuro. Muito rápido. Não ia pegar nada, porque é num breu só. E o som do Aerosmith, ele toca aqui no ouvido da gente, cara. É uma pauleira. Uma velocidade muito grande e loucura, loucura, loucura. Olha aí, galera. Lembram desse cara? Amor de suas ligas. Amor de suas ligas. Os Terminador do Futuro. Gostamos tanto daquele restaurante que eu indiquei no vídeo passado, que voltamos aqui para jantar. Pessoal, às vezes, hoje foi o que? Café da manhã, o almoço e o jantar. Fomos dois cafés. Tomamos café. Vem aqui duas vezes, almoçamos e agora estamos vindo jantar. O preço é legal, a comida é boa. Eu indico, é aquele que está no vídeo anterior. Aproveitando, vamos fechar esse vídeo aqui, né? Amor em pedaço. Amor em pedaço e beijo, querido. Vem? Galera, vamos finalizar esse vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa um likezinho. Ajuda a divulgar o vídeo, deixa seu comentário a respeito de alguma coisa. Segue no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Snapchat e DbNassa, valeu? Se é o primeiro vídeo que está vindo da série, procura os vídeos anteriores, aí que tem a sequência. E amanhã tem mais vídeos e vai vendo a sequência que está tudo aí no canal, valeu? Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!